Hoje a gente vai falar sobre o cartão Bradesco Elo Internacional. Com ele, você pode fazer compras no mundo todo e aproveitar outros benefícios. Quer saber mais detalhes? Acompanhe o vídeo até o final. Com o cartão Bradesco Elo Internacional, você pode fazer compras tanto no débito quanto no crédito. Além disso, ele oferece ótimos descontos para o seu bolso. Um deles é que você ganha 50% de desconto no teatro Bradesco e no Cinemark, que tem um atendimento exclusivo para quem paga com o cartão de crédito ou débito. E ainda tem até 40 dias para pagar as suas compras. Em relação à anuidade, ela é gratuita no primeiro ano, mas se em até 60 dias você não fizer nenhuma compra com o cartão, ela será cobrada normalmente. De primeira, o cartão é de débito, mas para você habilitar a função crédito, basta ir até o site do Bradesco e fazer o pedido. Assim, o banco irá analisar a sua proposta, e se aprovada, é só esperar 48 horas para desbloquear. Quer solicitar este cartão? No site da Foregon você tem mais informações de como fazer isso, e qualquer dúvida é só mandar aqui para a gente. Fique de olho nas nossas redes sociais e em nosso canal do YouTube, afinal, nós descomplicamos os bancos.